Fala massa galo doido de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Kamikaze. Hoje estamos aqui na humildade para trazer o nosso tradicional giro de notícias do galo, na moral mesmo, aqui você fica mais informado que jornalista. O Atlético acertou o empréstimo do jogador papagaio do Palmeiras, isso mesmo, papagaio, não é pipa e não é o louro José, é um jogador mesmo, ele tem 19 anos e até então estava no Palmeiras. Esperamos mesmo que o papagaio apresente um bom futebol, porque senão vai ficar preso na gaiola. O jogador passa por exames e em breve deve ser anunciado. Ontem rolou a apresentação do capita Hever na parada, meus amigos, o Hever é tão foda, que se você escrever o nome dele ao contrário também fica Hever. Eu fico revoltado com esses jornalistas, não fizeram uma pergunta boa pro Hever. Eu como narrador deste canal, gostaria de perguntar ao Hever, como foi a vida de meliante no Flamengo, como era ser treinado pelo comando vermelho todos os dias e como é segurar um rifle AK-47. Aguardo as respostas. Outro bom zagueiro que chegou foi o Igor Rabelo, que veio do Botafogo. Na moral mesmo, eu não tô acreditando que vamos ter uma zaga boa, eu acho que estou sonhando, não é possível. Além de ser zagueiro, o Igor Rabelo tem dois diplomas, é professor, ex-judoka e influenciador digital. Só aí tem mais coisa que metade de nosso elenco, e além disso, o Igor Rabelo podia dar uma forcinha divulgando o nosso canal. O menino Gabriel foi para o Botafogo como empréstimo de dois anos. O valor da contratação gira em torno dos 12 milhões de reais. E pra terminar, Maidana e Zell Ellison renovaram seus contratos com o Atlético, o Pitbull do Agreste renovou até 2023, já o Maidana tem contrato até 2022 com o Atlético. É aí massa, acham que a diretoria está acertando com as contratações e renovações? Esse foi giro de notícias de hoje, amanhã tem mais, se você gostou do vídeo, deixa o like e não esqueça de se inscrever. É nóis no bagulho.